Chora, bebê! Foi um parto de latinha, foi, foi, foi nada A gente ficou doido e depois foi parar no motel Pensei que ela nunca ia saber Ninguém esconde nada de uma mulher Agora eu tô sem ela e sem amiga E o que é que eu vou fazer? Será que eu paro de beber? Vou lá na casadela pra ver se a gente volta Vou largo logo dessa vida Chamo as raparigas e viro logo um vida torta Será que eu paro de beber? Vou lá na casadela pra ver se a gente volta Vou largo logo dessa vida Chamo as raparigas e viro logo um vida torta Foi, foi, foi nada A gente ficou doido e depois foi parar no motel Pensei que ela nunca ia saber Ninguém esconde nada de uma mulher Agora eu tô sem ela e sem amiga E o que é que eu vou fazer? Será que eu paro de beber? Vou lá na casadela pra ver se a gente volta Vou largo logo dessa vida Chamo as raparigas e viro logo um vida torta Será que eu paro de beber? Vou lá na casadela pra ver se a gente volta Vou largo logo dessa vida Chamo as raparigas e viro logo um vida torta É isso, é isso, é isso, é isso Até assim, papai, ou a gente puser Ou desanda de vez Chama 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 Chama